Gostava muito de ler livros, romances, os livros mais antigos. Hoje, essa escrita moderna, por exemplo, não me atrai muito. Eu encorajo as pessoas a lerem mais. Não importa o que, não importa para que, mas acho que as pessoas têm que ler mais, têm que conhecer mais o que está sendo publicado. E eu me incluo nisso, porque eu acho que eu acabo lendo muito as mesmas coisas. Leio a Bíblia, leio livros interessantes, a respeito de cultura, dinâmicas, esse tipo de coisa. O brasileiro tem pouca cultura. É muito rico em cultura, mas não sabe a forma de chegar até ela. Acho que eu seja uma dessas pessoas.